Para a salada de frutas, leve ao lume um tacho com uma vagem de baunilha aberta, 50 gramas de açúcar, 500 ml de água e um pau de canela. Corte 2 kiwis, meia manga, uma maçã Pink Lady, um ananás e um maracujá. Verte a calda de baunilha sobre a salada, misture bem, cubra com película aderente e reserve no frigorífico. Para o granizado, leve ao lume um tacho com 500 ml de água, 80 gramas de açúcar e hortelã picada a gosto. Deixe ferver e adicione 50 gramas de rumo branco. Leve ao congelador por 2 horas. Para a gelatina, misture 25 gramas de açúcar com 2 gramas de agar agar. Adicione 125 gramas de sumo de tangerina e leve num tacho ao lume. Deixe ferver e acrescente 125 gramas de sumo de tangerina. Divida por copos e leve ao frigorífico. Coloque em cada copo, por cima da gelatina, uma porção de salada de frutas e o granizado raspado. Decore com folhas de hortelã.